Cê tá com ele né, só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Quem você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra votar Me disseram que fudência quase tudo tá Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Galera, firmeza Alessia Brinco, mais um vídeo pra vocês Galera, hoje eu tô aqui com um vídeo no canal Analisando o perfil de vocês no Roblox, beleza? Muita gente aqui, eu fiz uma enquete no canal Pedindo pra vocês me mandarem Se vocês gostariam da série Analisando o Perfil E qual que era o link de vocês, beleza? Então, como agora eu tô sem nada pra gravar Eu decidi fazer esse vídeo aqui, beleza? E se você, eu criei um grupo no WhatsApp Então se você quiser entrar, é o primeiro link aqui na descrição, beleza? E esse grupo aqui eu vou tá fazendo um teste Se entrar bastante gente, eu fico o grupo E se não entrar quase ninguém, daí eu fecho o grupo Que não vai mais ser, beleza? Vamos ver aqui, ó, do Ria Carvalho Vamos ver aqui o perfil do Ria Carvalho Deixa eu copiar aqui Ctrl C Vamos vir aqui, Ctrl V Pode colocar meu canal na descrição Ah não, cliquei no perfil de outro mano, velho Pera aí, vou dar um corte aqui e já volto Galera, como era de se esperar Nenhuma partida disponível para Ria Infelizmente você vai ter que ser outro Brincadeira, vamos analisar aqui teu perfil mesmo assim Só pra colar aqui o nick E pro Roblox Profile, beleza? Que daí vai aparecer aqui, ó Rian Carvalho BR Profile Roblox Vamos tá entrando aqui e analisando a skin dele, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó Ei Skin maneira Não carregou ainda Deixa eu ver Baixo aqui pra baixo Skin maneira dele Eu curti Deixa eu ver aqui o que mais Ele tem Ele tem o jogo com 232 visitas Visitou 10 horas atrás Dados de entrega 24 do 10 de 2017 Data de entrada, quer dizer Mésima data que eu entrei 2017 Não tem nada aqui Deixa eu ver aqui Ele tem 28 amigos 91 seguidores E 91 que ele segue E 0 E 95 E 55 que ele segue E 0 de rap, beleza? A minha nota pra essa tua skin aqui É 7 Porque eu gostei demais Mas não tá naquele peak lá Que ele fica Nossa, nota 10 e tal Então Eu gostei dela Vamos ver aqui o O inventário dele Os grupos Ele tá no grupo Família BR Fan Club Não sei das quantas Polarginho Caroline E não tá no meu Essa lástiva Não tá no meu Deixa eu ver o inventário dele É maneiro Itens grátis E tal Vamos ver aqui É bem da hora É bem da hora Eu inventar os itens dele Então pessoal Vamos lá pro próximo perfil Beleza Vamos pegar esse midifte 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 Sei lá o nome O nick desse cara Eu vou falar o Midnight Polar É o que colar O perfil dele E tal Só pra ver como é que Que tá Beleza Ele é meu amigo Amigo das antigas Se eu não me engano Esse aqui é o Tom Blocks Se eu não me engano Eu acho que ele é o Tom Mas não tenho certeza Vamos entrar no perfil dele aqui E Será carregar aqui De boa Tadadadam Tadadadam Tadadadadam Tadadadadam Midifte Midifte Eu sou youtuber Yeah Deixa eu ver Os amigos dele São cento e E 68 Ele segue Tem 5 pessoas que seguem ele Tem 23 que ele tá seguindo E 0 de rap Vamos ver aqui Se você acredita em Jesus Coloque isso no seu perfil Não ignore Porque na bíblia diz Que negaram Eu não vou colocar Esse aqui porque eu sei que é corrente Mas da hora Deixa eu ver a skin dele É dourada skin de ouro Muito top essa skin aqui Eu usaria ela Exclusive deixa eu ver Ah quem não sabe esse aqui Foi meu primeiro item De Robux no Roblox Mano eu gostei demais Dessa skin aqui Então minha nota pra ela é 7 7.5 7.5 É minha nota pra sua skin Então vamos lá pra próximo personagem Deixa eu ver aqui quantos minutos tá a gravação Tá 5 minutos Tudo bem Vamos ver aqui ó Stephanie Nunes Vamos ver aqui Stephanie Biston Biston Sei lá E eu acho que o nome dela vai dar text Que eu andei gravando antes E não E não deu Deixa eu ver aqui ó Stephanie Biston Parece pistão de carro A skin dela Vamos esperar entrar nela Pra nós analisar Beleza Deixa eu pausar aqui Senão o vídeo vai ficar muito Muito grande Daí vai dar corrupção Igual o antes Caraca véi Olha a skin da garota Olha Peraí Deixa eu ver Essa bosta aqui Esse chat aqui Isso aqui atrapalha demais Larga tudo isso Uma lástima mesmo Boa Eita Eita Deixa eu ver aqui Olha Como gatinho Se você denunciar pro Ibama Não pode comer gatinho Você é louco Não pode comer gatinho Os gatinhos são Tão legais Deixa eu ver A skin dela É muito Mas muito Muito Top Eu certamente Se eu fosse menina Eu usaria ela Mano Pra uma skin de menina Isso aqui tá perfeito Na minha opinião Skin de menina Tem que combinar bastante E tal E de gurê também Mas de gurê Eles fazem mais tipo Sad boy Ahn Zé pequeno E essas coisas Muito top A skin dela E Vamos ver aqui Os grupos dela Ela tá no grupo Da Natasha Panda Moda Famosa Papoelinha Ahn Terce os grupos aqui O inventário dela Não posso analisar Ahn New Escape Game Esses jogos assim Que ela Que ela gosta Beleza Eu vou pegar aqui Outro perfil Que é o do Youtuber Sleeves Que é meu grande amigo Deixa eu vir aqui Colo Basta Deixa eu vir aqui Colar E quando eu entrar No perfil dele Eu volto Beleza Galera Voltamos aqui Dentro do perfil Do Youtuber Sleeves A skin dele Como vocês podem ver É bem simples Não tem muito O que mostrar nela É tipo Uma cópia Do Azimo E tal Vamos ver aqui O Peraí Ele é A descrição dele É envia-me comércios Ele tem 39 amigos 25 seguidores E 49 pessoas Que ele segue E 3248 O rap dele Beleza Aqui ele tá Com o link do canal Vamos analisar aqui Enquanto vai abrindo Aquela lerdeza Eu vou ver Os grupos Que ele está Ele está no dele Que é Grandsoft Camisa top Jogos Tropical Games Legendas of Speed Badimo Estúdio Infinita Esse aqui Que é o melhor grupo Do Roblox Na minha opinião Família LS Desenvolvedores Brasilian Develox Esse aqui E o grupo De Trades Beleza Vamos ver aqui Se não me engano Eu tô nesse grupo De Trades Vamos ver o inventário Dele Ele é É bem upado Não tem muito Muito o que falar Nele Vamos ver aqui Tarará Tarará Oloco 748 Robux Isso Não compro Não vou comprar Vamos ver aqui Os jogos favoritos Dele são Esse aqui Trade Hanghost Roblox Parkour Minecraft Battle Royale Obre que eu já gravei Um vídeo Esse aqui Do Bad Simulator Vamos analisar Safadinho Safadinho Olha Usando só pra ter Bad Céu Loco Eu pausar Vamos ver aqui O canal dele Quê É Parece que ele Ele não tem canal No Youtube Tururu Coitado Vamos esperar aqui E nós já Deixa eu Antes eu vou vir aqui Pegar do YoMik Mas como do YoMik Eu já pesquisei E ele dá text Que do YoMik É o último Daí eu só vim No perfil Do Youtube Sleeves E aqui Ele é o amigo Do YoMik Beleza Vou dar um corte Aqui até abrir Galera Acabamos de entrar No perfil dele Eu vou ter que analisar Rápido Antes que bate os 10 minutos Ele tá com 17 amigos Um seguidor E E ele Zero Zero Que ele segue Galera Voltei aqui Como eu ia dizendo O personagem dele É bem simples Quadradão Eu na minha opinião Eu gosto bastante Personagem quadrado Mas Eu não tenho muitas skins Pra usar com eles Deixa eu ver aqui Tá com a camisa do RDC E essa calça preta Vamos descer aqui E ver Os emblemas deles É esse aqui Os grupos que ele está RDC 2019 E tal Ah Esse aqui Esse aqui É gente boa Olha Tá no meu grupo Família LBS Deixa eu ver aqui A Roblox Em português A Graysoft E a Fronteiras Dos Robôs Muito da hora A Espinel Ele tem a coleção Das Fedoras Ah Tem aqui A Fedora Internacional Coreia Ah Do Peru Da Argentina Mano Mas a conta dele É bem Meio padre E tal Agora vamos ver aqui De um amigo meu Né Que Vamos ver aqui O perfil do meu amigo O XX Tio Patinhas 20XX Vamos ver aqui O perfil dele Já que Aquele lá Dos 9 minutos Já cortou Ou então nem que Forme uns 12 Vamos analisar aqui O perfil do meu amigo XX Tio Patinhas 20XX Vamos ver aqui Os amigos dele São 78 Os seguidores São 67 E o seguidor E as pessoas Que ele segue São 29 Beleza Vamos ver aqui Deixa eu fechar aqui Ah Travou velho Travou Pera aí Voltou 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 Fechar aqui Esse chat Que isso aqui Buga pra caralho Fecha Boa Deixa eu ver O jogo dele É Esse aqui 10 MB Fala aí Seus tiozinhos E tia Tiozinhas Tudo bem com vocês A descrição dele É maneira Deixa eu analisar Aqui a skin dele Uma skin bem simples Mas muito top Certeza Ele Ele pegou a ideia Daquele meu vídeo De skin barata A skin dele É muito É top Minha nota pra ela É 8,7 É Muito top Deixa eu ver aqui Caraca Os jogos favoritos Dele É os meus Caraca Esse aqui É amigão Mesmo Esse aqui É o meu novo jogo Galera Se vocês quiserem jogar O link vai estar Aqui na descrição Só que ele está Com problema De se teleportar Pra outro Pra outro mapa Mas isso aí Eu estou fazendo De tudo Pra tentar remover Então Mas isso aqui Ele teleporta E depois volta Pro jogo Então Se quiserem jogar O link vai estar Aqui na descrição Beleza Mas é aqui Os grupos deles São família HD Shandle Não sei das quantas Marco Jun E é família A skin Eu não posso ver O inventário Dessa pessoa Infelizmente As badges Dele O cara é bom Com o parkour Tá Level Level 130 Eu vou ver se eu tenho Essa badge Aqui Ah eu tenho Essa Eu estou num leve Que não tem como passar Daí eu piso no checkpoint E o checkpoint não funciona E vamos ver aqui O canal dele Que aqui ele deixou o canal dele Né Aqui ó Só pra trollar O maluco Olha Só pra trollar Quero abrir aqui o chat Eita Tá muito Tá muito lento Essa internet Muito lenta Vamos analisar aqui O canal dele Deixa eu ver Olha Ele gravou o meu jogo Lá Ele é deserta Olha Eu sou ex-presidente Do canal dele Só Deixa eu ver Tiozinho Bloxber Deixa eu ver Os vídeos dele É Evento Máscara de Gelo Ups Quem sabia disso Ah Mostrando O meu novo jogo Mostrando o jogo Do meu amigo Youtuber Nossa Aí eu me senti especial É muito top O canal dele Se inscreve no canal dele Ah Ele não tem banner Não tem banner Tô louco Vamos ver aqui Olha Olha a trollar Que eu dei com ele Ah nossa É aqui Eu disse Tô gravando Quero aparecer Tô analisando o perfil E ele SS Você pode Colocar meu canal Na descrição E eu escrevi Sorry man E ele Ok Então pessoal Espero que tenha gostado Desse vídeo Se gostou Já peço Para vocês Deixarem o like E não se esqueçam De entrar no meu grupo Do whatsapp Que vai estar Aqui na descrição E se o grupo falir Eu O grupo vai ser apagado E eu não Estou mais no grupo Então pessoal É só como um teste Então é isso Valeu Falou Falou Rapaziada